Tem a câmara de segurança do que aconteceu ontem, lá na Baixada Santista. O policial Cosmos estava numa incursão numa comunidade, perto de onde o Lucas foi, e de repente numa dessas vieras ele resolve voltar. Ele se afasta do grupo, o grupo vai à frente. Veja as imagens aí, detalhe, aqui na tela da Band, olha. Ele vai voltar, ele vai voltar, o policial vai voltar. Com uma ponto 40 na mão, ele vai voltar. Veja as imagens aí, olha. Comunidade lá na Baixada, me parece que mesma comunidade, com essas palafitas em que os bandidos aí de baixo atiram, de baixo pra cima pra matar. Mas infelizmente ele cruza com o bandido, olha. No momento que ele vai numa dessas vieras aí, assassinas, ele vai e cruza com o bandido. E o bandido simplesmente dá o tiro. Os dois assustaram quando cruzaram ali. O bandido simplesmente faz o que ele faz todo dia. Esse é o marginal que atira do policial de 34 anos. Ele não teve nem tempo de esboçar a reação. Você vê que o encontro é ali e, de repente, o cara mete um tiro bem no olho dele. Dá um tiro bem no olho dele. Se o policial faz o contrário e atira do bandido, hoje ele estaria execrado. Os caras estariam metendo o pau, dizendo que a polícia é matadora, é assassina. Quando acontece o contrário, não, não. Veja como esse assassino, quando o policial se aproxima dele, sem perceber, leva um tiro no olho, de uma maneira em que a gente fica revoltado, porque isso a gente vê acontecer, não só com policiais, mas com cidadãos de qualquer profissão no Brasil inteiro. Nós estamos sendo mortos por uma lei que não protege a sociedade, uma lei que deveria proteger a sociedade, afastar o bandido da rua e, bem, quando ele vai para a cadeia, ele manda na cadeia, veja o tiro que leva o policial. A Câmara de Segurança, que todo mundo reclama da Câmara de Segurança, tem mostrado as ações legítimas da polícia, mas, mais do que isso, serve de prova para mostrar o assassino que atirou no policial. Veja aí, olha, um tiro de ferido a queima-roupa, pegou no olho do policial e arrebentou com a cabeça do policial, que não tinha chance de sobreviver.